E hoje eu vou pra outro mapa galera, é o que continua daquela batalha lá, vamos lá ver se eu ganho aqui, vamos lá Começou, bora lá, quem é que tá aqui, quem é o próximo de ir a morrer? Toma aí, idiota Olha a música galera, idiota Ai meu Deus, vou jogar um granado aqui Pra cá vem, matei, vai Toma aqui Morreu Ai meu Deus do céu Ai não, ai não Quem é que quer morrer aqui Toma caramba, é isso aí Toma idiota, é isso aí Vamos lá, onde é que tá Morreu, morreu Ae galera, vamos lá Taca idiota Vem, vem Ai o que, eu morri como? Vamos lá, vamos lá Tá conseguindo dinheiro galera Vem cá aqui Aqui ó, aqui ó, eita Morreu Quem tá aqui Ae, ganhamos Isso aí, ganhamos Uhul Uhul Entra aí galera, consegui ganhar de novo Olha só Esse personagem parece muito comigo, né Muito engraçado, né Olha só como é parecido comigo aí Tô com uma granada na mão E granada Isso aí Granada Tchau galera E falou E dá like nesse vídeo, tá